Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui em nome do Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui em agradecer, bem dizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao Teu dispor, para louvar e agradecer, e adorar, Te aclamar, Teus trino de amor.